Na região do Vale do Aço, uma mulher que dirigiu um veículo na avenida Pedro Linhares, em Ipatinga, ela passou por um susto. Presta atenção aqui. A carga do veículo que ela dirigia pode ter se soltado da carroceria, né? O acidente foi registrado na tarde dessa quinta-feira. Deixa eu dar uma olhada aqui. O acidente aconteceu no início da tarde no perímetro urbano da BR-381. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a condutora que dirigia esse caminhão pode ter perdido o controle da direção do veículo que transportava uma carga de motores industriais. Os militares suspeitam que o excesso de peso pode ter contribuído para o acidente. E essa carga aí, ela balançou onde a condutora veio a perder o controle direcional do veículo e tombar. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a condutora seguia no sentido centro-bairro Horto quando perdeu o controle da direção, capotou e bateu nessa árvore. Por conta deste acidente, o trânsito ficou lento no local. A condutora sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros, que a levou para um hospital de Patinga. É susto. A gente falou essa semana de algo se desprendendo também de um carro na rodovia, né? É, bateu contra um caminhão, né? É, gente. É, eu falo... A produção nossa é sempre muito atenta a isso aqui, né? Eu não sei como é que seria isso, produção, que às vezes eu falo aqui e a pauta acaba fugindo lá porque eu podia falar para vocês, mas no particular, né? Que todo mundo que escuta vai lá e faz a pauta na frente da gente. É. É, atenção, senhores copiadores da notícia. Calma aí, deixa a gente fazer as pautas aqui. A indicação aqui do cliente aqui. É, a Dani é sempre atenta nisso aí. Será a Dani que teria... Olha o que, Lamoniel? Tem algum curso de amarração de carro? Tem vários tipos de nós, não tem? Nós não sei... Eu conheço só o nó cego, já ouviu falar? Então, tem o nó cego. Aquele que você aperta assim. Mas tem... Meu irmão sabe todos. O Gilson sabe todos. Amarra o negócio assim até no final. Enrola com não sei o quê. Faz aí, Dani, uma reportagem sobre amarração de carga. É, vai na empresa de carga aí. Aonde quiser ir. A Dani... Não precisa falar não, Lamoniel. A Dani sabe fazer lá direitinho. Lamoniel gosta de dar opinião no serviço dos outros aqui. É, não é assim também não.